Senhores, vocês já se perguntaram por que o Armory Ford, que é um dos FPS estáticos mais divertidos da atualidade, ainda não chegou ao Playstation 5? Enquanto jogadores do PC, jogadores do Xbox Series, do S e do X, já estão jogando, os jogadores do PS5 continuam aí na espera. Naquela, será que chega, será que não chega? Eu pesquisei bastante aqui sobre isso e hoje eu trago para vocês os motivos aí por trás desse atraso todo. Será que tem algum problema técnico? Será que é a estratégia da desenvolvedora? Enfim, confere o vídeo aí para poder descobrir absolutamente tudo sobre essa polêmica, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo. Vai lá, dá uma olhada em todas elas. Com certeza você vai gostar do conteúdo que eu trago por lá também, beleza? Aproveito aqui também para apresentar a vocês o trabalho da NZ7 Games. Quer comprar os seus games aí para console? Olha, NZ7 Games, ok? Não esquece de usar também o meu cupom de desconto WR5 para você economizar ainda mais aí nas suas compras de final de ano. O link está aqui embaixo na descrição, está também no comentário fixado. Então, vai lá e dá uma olhada, ok? Beleza, então. Vamos lá porque o papo hoje, como eu disse, é sobre o Arma Reforged, ok? Para quem não lembra, esse jogo é um FPS tático muito bom, com suporte a mods, inclusive nos consoles. Já foi lançado em acesso antecipado em 2022 no PC e no Xbox Series via Xbox Game Preview, mas com a promessa de chegar também ao PlayStation 5 quando fosse lançado um ano, depois que era, no caso, em 2003. E aí chegou 2023, o jogo saiu do acesso antecipado, foi lançado, mas até agora nada de dar as caras aí ao PlayStation 5. Sendo que a própria Bohemia já confirmou que esse jogo vai estar em todas as plataformas. Então, não se trata, por exemplo, de um exclusivo, sei lá, um exclusivo temporário, alguma coisa assim. Eu vi algumas pessoas comentando assim, ah, não deve ter chegado porque é um exclusivo. Não é. A própria Bohemia já confirmou que não é um exclusivo, que ele vai chegar a todas as plataformas. Mas, por algum motivo, não chega nunca no PlayStation 5 e eles também não respondem isso, né? Assim, eu conversei com algumas pessoas, principalmente pessoas que desenvolvem mods para o Arma 3, e o que eu percebi é que algumas pessoas realmente acreditam que o principal motivo desse atraso todo é por causa da arquitetura do PlayStation 5, beleza? Aparentemente, os desenvolvedores da Bohemia têm enfrentado dificuldades para poder manipular ali a nova engine. Eles estão usando a Infusion agora e aí eles estão com dificuldade para poder portar esse jogo aí para o PlayStation 5, beleza? É importante lembrar que a Bohemia, ela não tem lá grande experiência com ports dos seus jogos para consoles, né? Isso seria aí um outro motivo para esse atraso todo. Eles estão se batendo para poder fazer um negócio ali, a verdade é essa. Assim, a arquitetura do Xbox, antes que você diga, ah, mas eles estão se batendo para trazer para o PS5, e por que eles fizeram para o Xbox? A arquitetura do Xbox, ela é muito semelhante à do PC, ok? Então, isso facilita bastante esse port aí, né? Por isso que o jogo, ele teria chegado primeiro ao Xbox Series, exatamente por conta dessa facilidade aí. Mas assim, na minha opinião, ok? Na minha opinião aqui, eu acho bem difícil que realmente esse seja o motivo, porque nessa geração, nós sabemos que os consoles, eles estão muito mais próximos do que nós temos em relação ao PC. Eu digo em relação à arquitetura mesmo, né? Vários estúdios indies minúsculos, você vê que eles conseguem portar ali os seus games para o PS5 e para o Xbox também, se for o caso, muito facilmente. E aí eu pergunto a vocês, por que que a Boêmia, que é, tá certo que a Boêmia não é um gigante da indústria, mas é um estúdio bem maior do que vários outros estúdios indie que a gente tem por aí. Por que que a Boêmia não conseguiria fazer isso? Por quê? Né? Pelo menos para mim, acho que está muito claro que esse não é o motivo para esse atraso todo, né? Só lembrando que a própria Boêmia, como eu já falei aqui, eles não confirmaram isso ainda, beleza? Na verdade, eles nem deram explicação nenhuma, né? Uma grande falta de respeito, na verdade, na minha opinião, porque, assim, tem muita gente no PS5 e quer muito jogar esse jogo. E, assim, quando eles simplesmente ignoram os questionamentos da fanbase, fica complicado, né? Tudo isso gera uma onda gigante de rage aí nas comunidades. Era muito mais fácil chegar e falar a verdade de uma vez, mas não, eles preferem esconder o jogo e tal. É deprimente você entrar numa publicação qualquer da Boêmia e ver lá pessoas perguntando sobre o lançamento do Armory Ford para o PS5. Os caras simplesmente ignoram, simplesmente ignoram, como se ninguém tivesse comentado nada. Seria muito mais honesto da parte deles chegar e dizer, não, estamos tendo problemas, sei lá, qualquer coisa. Eu invento uma desculpa, fala qualquer coisa, mas fala, sabe? Difícil, né? E aí, assim, pra mim, o real motivo desse atraso todo é muito por conta dos mods, ok? Eu já falei agora há pouco aqui sobre os mods. Nós sabemos que a principal funcionalidade do Armory Ford são os mods. Os mods, eles são uma parte importantíssima na experiência desse game. E aí, a meu ver, é aí que reside o principal problema aqui na hora de portar esse jogo para o PS5. Por quê? Porque a Sony, ela é muito mais fechada em relação a esses conteúdos externos, né? Conteúdos gerados por usuários. A Sony, ela não permite nem os jogos em acesso antecipado, pra você ter uma ideia. Eles realmente são bem fechados nesse sentido, ok? E aí, você ter um jogo como esse, que é totalmente aberto, digamos assim, a conteúdos criados por terceiros e tal, é você abrir uma janela enorme pra todo tipo de coisa, sabe? E a Sony, ela realmente é bem receosa em relação a isso. Assim, uma coisa que eu realmente consigo imaginar muito, muito mesmo, é uma conversa entre a Bohemia e a Sony com alguma coisa do tipo, a Sony exigindo que a Bohemia retirasse o suporte aos mods na versão de PS5. E aí, a desenvolvedora batendo o pé, se recusando e tal. Porque, como eu disse, os mods, eles são importantíssimos pra se ter uma experiência completa no Armory Forge, né? Sem falar que o jogo, ele já deve ter aí centenas, talvez até milhares de mods prontos. Então, assim, cortar esse conteúdo todo ia ser aí uma parte significativa das possibilidades do jogo. Tem como você fazer um monte de coisa através dos mods ali no Armory Forge. Tem uns muito bons, aliás, na verdade, acho que a maior parte deles são muito bons, né? Então, realmente, eu acho que remover os mods do Armory Forge e lançar no PS5 sem a possibilidade de se utilizar mods, eu acho que seria realmente um tiro no pé. Mas, enfim, isso aí é só na minha cabeça, uma mera especulação, né? A gente não tem como saber se a Bohemia realmente teve uma conversa desse tipo com a Sony. Eu imagino que sim, mas não tem como saber. Pelo menos, não tem como saber a menos que a própria Bohemia ou a Sony esclareça toda a situação, o que eu acho bem difícil a essa altura, né? Então, só resta a gente aí mesmo esperar pra ver no que é que essa polêmica toda vai dar, beleza? Comenta aqui embaixo, né? O que é que você tá achando aí, ou pelo menos o que é que você acha que vai acontecer nessa polêmica toda e por que que você acha que o jogo ainda não chegou ao PS5, beleza? Comenta aí e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí O que é que você tá achando? É a sua paixão E aí O que é que você tá achando?